Galerinha, eu e o Tio Sasuke estamos aqui no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês Porque se vocês não deixarem o like, a série não vai continuar, galerinha E olha a minha reação e do Tio Sasuke se vocês não deixarem o like Vai, galerinha, deixa o like e comenta que vocês gostam da série Comenta, vai, galerinha, e deixem o like Senão eu e o Tio Sasuke vamos ficar aqui chorando pra sempre Eu não acredito que aquele meu Tio Sasuke fez aquilo Eu não acredito que ele fez aquilo Eu não acredito agora que eu acho que vai começar tudo dar certo Ele faz isso, mas eu não vou, essas coisas não vão ficar assim Eu vou acabar com toda a raça do Tio Sasuke dele Eu vou destruir todo o clã dele, custe o que custar Boruto Tio Sasuke? Boruto, me desculpa Desculpa pelo que? Aquelas coisas que eu falei pra você dentro da casa Eu estava muito nervoso, eu acho Foi engraçado, sim, foi engraçado Mas é que eu estava pensando tudo nas coisas que estavam acontecendo Eu acho que eu te cheguei meio abalado, não foi? Você está falando da casa? É, me desculpa, tá? Por que você está chorando? Não, me desculpa, calma, não quis te bagoar tanto, calma, calma Vem cá, vem cá, vem cá Sai de Sasuke, sai, sai Boruto, vem cá, Boruto Não é pra tanto, o que aconteceu? Bom, eu acho que eu vou ter que te contar isso, querendo ou não, uma hora Como assim? Não, não, calma O que você fez? Você explodiu minha casa? Não, eu não explodi sua casa O que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito séria Coisa séria? Vem comigo Só por favor, me promete uma coisa O que? Que você não vai surtar a cabeça Fez O que? O que você fez, hein? Eu não fiz nada Você não fez nada? Não, não fiz Tá, minha casa ainda está rosa É Você explodiu a outra casa? Isso não é o mais importante, tio Sasuke Calma O que? Vem até aqui Cadê você? Calma, calma Agora você vai ter que se concentrar muito Cadê? O que? O que tinha aqui? Cadê? O que tinha aqui? Como assim? Cadê? O que aconteceu aqui? Cadê? Não é possível Cadê? 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 Deve estar aqui O que aconteceu aqui, Boruto? Deve estar aqui em algum lugar Em algum lugar Cadê? 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 Daquele Otsutsuki que parece com o Momoshiki Vocês não sabem nem cuidar da própria filha, ei Sasuke Pera Ele fez com a Sarada O que que ele fez, Boruto? Tá vendo essa explosão toda aqui? O que? Ele explodiu Junto Com a Sarada A Sarada Olha a cara dele De chorão Calma Tio Sasuke, calma Você, seu Otsutsuki Eu prometo Que eu vou acabar Com a sua vida Eu vou acabar com você Com todo o seu clã Tá me ouvindo? Eu vou acabar com o seu clã Com as minhas próprias mãos Otsutsuki O que você quer, Sasuke Não vai ser hoje E nem amanhã Mas eu juro Que eu vou acabar com você Eu vou acabar com você E todo mundo que se chama Otsutsuki No mundo inteiro Isso não vai ficar assim, Tio Sasuke Agora você entendeu porque eu tô triste, Tio Sasuke Boruto Oi Me desculpa, mas Parece que Ele tornou eu de novo um antigo Sasuke Mas Você é meu aliado, ok? Tudo bem, mas você acha que você consegue Controlar todo o seu poder Nessa forma antiga? Eu sei É difícil Mas eu vou conseguir Você tem certeza? Eu sou o Sasuke O Tio Tio Sasuke A gente vai ter que derrotar esse cara Calma 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 Mas você percebeu uma coisa, Tio Sasuke O corpo dela tava bem aqui Eu lembro que eu coloquei essa madeira aqui Era pra ela tá aqui Se ela não tá aqui Ela pode ter Sobrevido Não Ela pode ter sim sobrevivido, Tio Sasuke A energia dela eu não consigo sentir mais Meu Deus Eu não sinto mais nada Calma, Tio Sasuke, calma Alguém levou o corpo dela Eu tenho certeza disso Você viu ele rindo da gente Mas por que eles levariam o corpo da sarada? Pra tirar mais sarro de você, Boruto E me deixar louco Eu não vou perder a cabeça com isso Eu já chorei demais Eu já, a gente já perdeu demais, Tio Sasuke Essa vai ser a última vez O que? Impossível O que foi? Boruto O que foi? Fica perto de mim Fica perto de mim O que você vai fazer? O que foi? Fica aqui O que você tá fazendo? Calma A sensação que eu vi Ele estava chegando Quem? O... Quem? Você sabe O Senhor do Tempo? Não é o Senhor do Tempo o nome Eu acho que basicamente ele... É como se fosse um corretor, entendeu? Então ele quer apagar a gente É O que você vai fazer? Eu não sei Acho que o único jeito da gente se esconder é melhor Tá, e aqui dentro é o melhor esconderijo? Não Não O que você quer dizer com isso? Toque em mim Tá bom Traz de mim O que tá fazendo? Sharinganzu O que você fez? É A gente Teve que se esconder mais ainda agora Mas Tio Sasuke, a gente não pode voltar mais do passado ainda Ele chegou Ele ia vai chegando Ele ia pegar a gente Eu senti Tá, e agora a gente vai ficar aqui no passado Tem que se esconder Dessa vez a gente não pode mudar nada aqui Aqui, nesses lugares aqui Se a gente mudar alguma coisa nesse lugar aqui Pode ser o fim seu Pode ser que eu nem exista Pode ser que aconteça muita e muita coisa aqui Bom Que época mais ou menos a gente tá? Bom A época de... Um pouquinho antes de você nascer Ah, o quê? É Você não tinha uma época pior pra você fazer, não? Me desculpa, mas era a época que o Naruto logo ia se tornar Hokage, entendeu? Então quer dizer que é logo após a guerra ninja? É Então quer dizer... Ele tava aprendendo a ser Hokage, Kakashi Então quer dizer que eu não nasci ainda É, basicamente Então se eu impedir o meu pai e a minha mãe de se conhecerem... De terem um filho É Muita coisa não vai acontecer de ruim no mundo de Sasuke Então toma cuidado Não tenta ser visto, entendeu? Não, você viu o que eu falei? O quê? Se eu impedir a minha mãe e o meu pai de me terem Muita coisa não vai existir O Kawaki não vai vir atrás da gente A vila vai ficar bem Se eu impedir... Ou... Ou o quê? Ou pior pode acontecer Pior o quê? Eu e o Naruto já existimos Lembra como o Kawaki veio, né? Ai, é verdade Ai, meu Deus do céu Tá, e agora? O que a gente faz? A gente fica aqui parado? Bom, a gente pode... A gente sabe o que fazer? O quê? Temos uma estratégia Já que você consegue já enfraquecer teu poder Não consegue? Aham Podemos investigar agora Só que quietos Sem fazer barulho, entendeu? E nada de tentar destruir algum inimigo Mesmo Kawaki criança Tá Tudo bem Tá, mas aonde a gente vai? A gente vai conversar com a gente mesmo? Com nós mesmo? Isso não criaria um vórtex A não ser que eu vou conversar comigo mesmo Isso não criaria um vórtex temporal? Eu já fiz isso antes E eu sei como resolver isso Certeza? Sim Tudo bem, né? Uma vez eu vi no passado E eu fiz um genjutsu em mim Onde eu só lembraria das coisas Quando fosse o tempo certo, entendeu? Você já fez isso? Já Uma vez quando eu e o Saruto Eu sei que... Calma, calma! E por que você nunca me contou? Ai! Você tá criando já coisas temporais Calma Qualquer batida de uma árvore Qualquer grama que a gente quebra É uma mudança do tempo Então eu só quebrar isso daqui E pode ser que... Não! Para! Para! Ai! Você acha que uma árvore Essa vai fazer alguma diferença? Pode ser sim Um evento É como se fosse um efeito borboleta Entendeu? Ai meu Deus do céu Você sabe o que é um efeito borboleta? Uma batida de uma... Uma asa de uma borboleta Pode tornar-se um furacão Do outro lado do mundo Entendeu? Tá! Tudo bem então Então vamos esperar aquele... Sei lá Como você chamou ele? Qual que você tá falando? Do guardião do tempo Lá como você chamou ele? Um corretor Vamos esperar esse corretor ir embora E voltar pra nossa época Pra resolver as coisas A gente já tá com problema demais Com a sarada Lembra-se que ele também existe aqui Entendeu? Mas ele não deve saber da gente ainda Não, não Então isso que é A gente tem que Só não levantar A brecha Pra ele saber que a gente tá aqui Então não leva ao seu chakra Por favor Tá bom Então vamos lá